Diferente dos demais cereais, como o arroz e o trigo, o milho, por não perder sua casca, ele é fonte riquíssima de fibras. Quando consumir em quantidades adequadas, ele consegue controlar o colesterol plasmático. Porém, em quantidades além dos limites, ele vai alterar os níveis de triglicerídeos, vai aumentar os níveis de triglicerídeos sanguíneos. A melhor maneira de consumir o milho são aquelas preparações menos elaboradas, o milho cozido, o milho assado. Já a canjica, a pamonha, que são as comidas típicas do San João, são bastante calóricas. Então, as pessoas que estão seguindo algum tipo de dieta para emagrecer devem consumir em pequenas quantidades, como também pacientes diabéticos devem reduzir o consumo do milho.